Eu vejo um sacrifício cortado sobre o altar Deus está te fazendo uma proposta esta noite Eu, Senhor, farei um pacto contigo Passaremos no meio deste sacrifício agora E nós seremos um para o outro Para toda a eternidade Estou selando um pacto de amizade contigo, filho Eu vejo o sangue da vítima Correndo sobre este altar erguido E o sangue dele está correndo pelo chão Estamos no santo lugar É só lhe canta, manas de Deus Manas, só lhe baste Aquele que foi sacrificado no altar É a porta Ele é o santo dos santos Atravesse por ele E entre no lugar secreto Atravesse por ele E tem acesso ao escondido no coração do Pai E margem, eu adoro E o sangue E o sangue Eu já quero entrar No santo lugar No santo dos santos No meio do teu fogo Eu quero estar Eu vou deixar A minha oferta Vou sacrificar Vou deixar morrer Meu eu Sou eu Quem você quer Constrange meu coração Ao ver tua beleza Me rasguei E ao ver o teu olhar Percebi que me ama Vou ficar aqui Escondido aqui Escondido aqui Escondido aqui Papai Protegido aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vou ficar aqui Meu desejo Meu desejo É Adentrar No lugar onde eu sei Eu sei gostar Meu desejo Meu desejo é Meu desejo é Adentrar no lugar onde eu sei Eu sei Relevação, amenaça, relevação Com tudo que você tem Meu desejo, vem Meu desejo é Meu desejo é Adentrar no lugar onde eu sei Eu sei que o Senhor está Meu desejo é Meu desejo é Adentrar no lugar onde eu sei Eu sei que o Senhor está Cheguei aqui Eu ouvi você dizer Cheguei aqui E vi você Cheguei aqui E vi você Me chamar de teu filho Abapai Abapai Tire as sandálias dos pés Pois o lugar que estás Pois o lugar que estás É santo É santo É santo Tire as sandálias dos pés Tire as sandálias dos pés Tire as sandálias dos pés Pois o lugar que estás É santo 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 Fique com Ele agora Fique com Ele